Quer dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me apoia a alma, isso me ajuda a viver Hoje encontrei pras paredes, coisas do meu coração Mas eu perco também nas horas, mas o que faz é a paixão Eu espero que você ousar, quer amor, vem, quer ver Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você Isso me acalma, me apoia a alma, isso me ajuda a viver Hoje encontrei pras paredes, coisas do meu coração Fazer o tempo, caminhar as ruas, mas o que faz é a paixão Eu espero que você ousar, quer amor, vem, quer ver Eu espero que você ousar, quer amor, vem, quer amor Eu espero que você ousar, 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 quer amor